Eu sou o João Craveiro e na série Terra Nova interpreto o Zé Espada. O Zé Espada é um pescador de primeira linha, nazareno, que vai embarcar no Lugre, Terra Nova. É um homem de conflitos, de algumas atividades ilícitas e é uma figura popular na sua terra, juntamente com o companheiro dele, que é o Tomaria, e o Tony Nazareno, que são muito amigos. Eles têm um elo de amizade muito, muito forte, muito fiéis uns aos outros, têm um código de honra muito específico. É uma realidade que se viveu muito fortemente no nosso país, destas comunidades, dos homens que iam para o mar, das pessoas que ficavam em terra, das confusões que havia por vezes entre eles. E como isso tudo se encadeava e acabava por produzir resultados. E eu penso que esta série espelha muito bem isso.